Usa um max colar dourado com pedras extras e uma bolseira de miçanga de animal paint. Acessórios exclusivos da Bugheiro, make Nathan North e o look exclusivo da Edna com back songs. Viva no mundo da obra. Muito bem, bate palmas, meu povo. Vamos agora, recebemos o modelos da Bugheiros de Juntarias. Nós estamos aqui no Liquida Bazar, que o momento apresenta o desfile de moda com as opções das empresas que estão aqui. Um brinco, com uma bola única. São 22 empresas que estão apresentando sua variedade de produtos aqui no Liquida Bazar. Bugheiros e agora na Quartalela, gente fina! Maravilhados, veste loja gente fina, macacão em linho, com amarração, um mix de tendência. Macacão é uma peça hit da temporada, é aquela peça que te deixa chique, sem esforço. Linho é o tecido da primavera, verão 2019 e 2020. Na loja temos eles em várias cores, com manga e sem manga. Oi, companheiros, uma salve de palmas, loja gente fina! Vamos agora, Santo Closet, na parçanela! Cadê uns aplausos? Santo Closet, está com muitas promoções, mostrando as tendências do mundo da moda. A sua modelo na parçanela! Vamos receber agora, Marias! A maquiagem é da Closso Vili! Cadê uns aplausos? Modelo da loja Marias! Maquiagem Closso Vili! E na parçanela, a modelo da Massimo's Moda! Massimo's Moda! A sua loja Vintes! Cadê uns aplausos? Para a galera fitness, para a galera que malha, para a galera que se cuida! Massimo's Moda, a sua loja Vintes! E agora, na parçanela, Lúcimar Moda! E olha, Lúcimar Moda está cheia de promoção, hein? Muita novidade hoje para você! Bom dia, galera linda! Bom dia, Lúcimar Moda, vai arrasando o look! E olha só, vai ter sorteio no final, mas eu quero uma visualada! Lúcimar Moda, cadê as palmas, pessoal? Diz só aí, galera linda! Diz só aí, com esse modelo de tudo! Um básico perfeito para você arrasar a festa! Lúcimar Moda é 10! E agora, o modelo da Saramodas! Vem aí, a Naíra Karolini, ela está usando um lindo... Uma linda calça com suspensório e uma blusa, que é incrível! Você arrasa nela, tá bom? Peças como essa, você só encontra na Saramodas! Uma peça incrível, uma chave para o seu guarda-roupa, tá bom, gente? Boa sorte de palmas, Saramodas! E agora...